Oi amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom, estamos de volta a Tomb Raider 2 Remastered e hoje na fase 40 Funtans. Realmente esta fase ficou maravilhosa depois do primeiro patch. Acho que realmente eles fizeram um excelente trabalho com a água, com as algas, com o cenário. Está maravilhoso, eu estou realmente apaixonado por esta fase e esta fase nem é das minhas preferidas. Acho que é uma fase um pouco simples até, diria eu. Um pouco fácil de se fazer, um pouco rápida de se terminar, portanto não é das minhas fases preferidas. Não é que ela seja ruim, mas é uma fase um pouco ok. Bom, como vocês podem ver, nós temos um tubarão atrás de nós, tão querido e fofinho. E aquilo que nós precisamos de fazer é ativar esta alavanca para sairmos desta área cheia de água. Olha ele ali tão lindo, atrás de nós, tão fofinho. Dá vontade de dar uma festinha, não é? Mas claro que ele vai arrancar o nosso braço. Bom, agora nós precisamos de ter esta área sem água e o que é que nós vamos fazer? Vamos subir aqui e vamos ativar esta alavancazinha aqui, ok? Estão a ouvir este barulho? Pronto, a água foi embora. Vamos cair aqui, tranquilamente. Vamos subir aqui. E o nosso objetivo é ir lá para cima, ok? Vamos subir aqui. Vamos pôr a Lara aqui aí à pontinha e vamos fazer um salto de lado. Vejam só como isto ficou maravilhoso, este raio de luz vindo de lado de fora. Maravilhoso. Agora muito cuidado aqui que tem um cara aqui à nossa espera. É só ir direto a ele, sem medos, não se preocupem. Falhou, bebezinho, do meu coração. Agora é só pisar esta plataforma e dar um salto, ok? Assim a Lara não cai, apanha o primeiro segredo. E agora vamos cair aqui em segurança. E vamos matar o cara da pistola. Vamos matar os caras aqui, ok? Eu não sei como é que eu não levei dano. Acho que foi Deus que me ajudou. Mas, ok, basicamente vocês têm que cair naquela plataforma e começar a disparar. Matar primeiro o cara que tem a arma. Porque é o melhor para vocês conseguirem não levar tanto dano, ok? Pronto. Agora é só continuarmos. Agora nós vamos ativar esta alavanca aqui, que vai-nos abrir a porta para o nosso segundo segredo. Aqui é só fazerem saltos a correr, ok? É muito fácil. Não tem nada a que enganar. Agora muita atenção aqui para não levarem dano destes peixinhos lindos e maravilhosos. Vocês podem levar dano, não tem problema. Mas convém não levar muito dano, porque não é isso que nós queremos. Esta área ficou muito bem com estas algas. Acho que está maravilhoso. Está mesmo incrível. Pronto, agora vamos embora e vamos continuar. Aqui temos um puzzle. Temos um puzzle. Oi? Temos um puzzle aqui para resolver com o tempo. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos subir aqui, ok? Tem que subir aqui primeiro e ativar esta alavanca que está aqui, ok? Aquela porta vai abrir e tem tempo. Aquilo que vocês precisam de fazer é vir por aqui. Virar à nossa direita, por aqui. Entrar aqui e ativar esta alavanca. Vai apagar os dois primeiros... As duas primeiras chamas de fogo, digamos assim. Aquilo que nós precisamos de fazer é vir aqui o mais depressa possível, Ativar esta alavanca. Vai abrir esta portinha linda e maravilhosa. Vimos por aqui. Por aqui. Não quero ver o que está lá fora. Muito obrigada. Vamos entrar aqui e ativar esta alavanca. A alavanca que vai apagar todos os fogos, ok? Vamos por aqui. Agora, os dois primeiros fogos foram ativos. E aquilo que nós precisamos de fazer é apagar os dois primeiros novamente. Porque os dois últimos foram apagados, mas eles têm um tempo maior para voltarem a ser acendidos, ok? Pronto. Agora é só... Ai, Lara está fazendo besteira. Vamos embora. Cheguem o mais rápido que vocês puderem, oh meu Deus. E aqui chegámos nós. Pronto. Vamos matar só este peixinho que aparece aqui a alguras. Ok, temos que ir marcar na água. É isso? Ok, lá vem ele. Vamos matar este peixe horroroso. Vamos lá, baby. Ok, vamos então continuar. Vamos subir aqui. E isto agora tem tempo. Porque a porta fechou. Nós não temos como respirar. Portanto, nós temos que fazer isto rápido. Vamos ativar esta alavanca aqui. Aquela porta vai abrir. Vamos descer. E vamos apanhar... O nosso último segredo. Que está aqui. Mas primeiro vamos ativar esta alavanca. Agora vamos apanhar aqui... O nosso último segredo. Que vai nos ajudar munições de Harpoon Gun. E agora é só irmos embora até... Ao final. Não se preocupem com estes peixes. Não, é nada a se preocupar. E não precisamos nos matar. Agora é só descer aqui. Vamos cair aqui. E agora vamos mover este bloco. Mover mais uma vez. E agora vamos subir. Vamos ativar esta alavancazinha. E vai haver um estrondo. Misericórdia. Meus ricos ouvidos. Bom. Agora vamos subir aqui. Não, é mais para trás. Ou melhor, vamos encostar aqui. Exato. Assim é mais fácil. Agora vamos por aqui. Voltamos a subir. Como vocês devem ter percebido... A área mudou completamente. Por causa do estrondo. E não me perguntem. Porquê que uma alavanca faz isso acontecer. Coisas da Playstation 1. Pronto. Aquela porta que nós precisamos de continuar caminho está aberta. E precisamos de ter aquela área com água. E como é que nós vamos fazer isso? Eu explico-vos já. É só subirmos agora aqui nesta plataforma aqui. Subirmos aqui. Ok. Vamos subir para aqui. Aqui assim. Vamos saltar para aqui. E subir aqui. É muito fácil. Pronto. Vamos subir aqui. Temos outra alavanca para mover. Ativar, neste caso. Que é a alavanca que vai meter aquela área cheia de água. Ok. Pronto. Agora é só descermos. Agora é só virmos por aqui. Que é para seguirmos viagem. Certo? Muita atenção que vai haver um inimigo de mergulho aqui perto. Ok. Vamos só chamá-lo. Ok. Vamos chamá-lo. Vamos subir aqui e matá-lo. Ok. Onde é que ele está? O horário, Betis? Por que é que a Lara não atira nele? Tudo certo. Pronto. Demora um pouco de tempo porque a Lara não consegue apontar, não é? Mas pronto. Agora há aqui uma parte muito complicada. Matem o gajo da pistola primeiro. Da shotgun, neste caso. É normal que levem um pouco de dano. Não tem problema. Porque é uma área muito pequena. E vocês têm um filho da puta. De machado atrás de vocês. Mas está tudo certo. O objetivo aqui não é não levar dano. É apenas não usar nenhum medpack. E conseguimos porque a fase praticamente acaba aqui. Não temos absolutamente mais nada. E é assim, minha gente. A fase acaba agora. Quando entramos nesta porta. O objetivo aqui era passar a fase só usando as pistolas. Não usando nenhum medpack. E apanhando todos os segredos e todos os pick-ups. E nós conseguimos isso. Como vocês podem ver. Apanhámos tudo. Passámos só com as pistolas. E não usámos nenhum kit médico. É esse o objetivo, minha gente. Espero que tenham gostado. Um beijinho no coração de vocês. Um grande abraço. E vemos no próximo vídeo. Fui. 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 E... Obrigado.